Você se considera uma pessoa ansiosa? Nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade agora. Em Filipenses, no capítulo 4, diz que nós não devemos estar ansiosos, inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam elas todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Na verdade, todos os dias, assim que acordamos, iniciamos uma jornada, a busca de nossos objetivos, como estudar, trabalhar, arrumar a casa, fazer compras, ir à consulta médica, fazer exames, preparar uma refeição para a família e cuidar da família e até mesmo de nós mesmos, que quase não temos tempo para pensar em outra coisa que não seja na agenda do dia. É nesse corre-corre que nasce a ansiedade, isso mesmo, a preocupação excessiva com o que temos para fazer. com o que temos para resolver, o medo das coisas não darem certo, o cuidado com que as pessoas vão pensar de nós. É nesse momento que a palavra de Deus nos ensina a parar, respirar fundo e entregar nossos pedidos um a um, a um único que pode realmente resolver os nossos problemas e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Jesus falou que por mais ansiosos que estejamos, nós não podemos acrescentar sequer um côvodo ou três palmos à nossa estatura. Uma pequena pausa de cinco minutos para a oração pode resolver muito mais coisas do que você ficar horas se esforçando para resolver. Parou para pensar nisso? Então, vamos orar?